E você acha que o judô, para você continuar lutando em alto rendimento, até quantos anos você consegue fazer? Que você, pelo histórico das outras meninas que você já viu, passarem por toda a etapa que você está buscando a Olimpíada, Mundial e tudo mais? Então, eu vejo que tem umas meninas com 35, até uma monteira tem 37, se não me engano. E está lutando ainda. E está lutando ainda em alto rendimento. E indo para a Olimpíadas, medalhando em Europeu, medalhando em Grand Prix. Então, ainda tem um tempo aí pela frente. Irado. Você gosta de alguma outra luta fora judô? Eu gosto muito do judô. É a minha paixão. Mas eu gosto de jiu-jitsu também, porque é uma parte importante que pode levar para o judô. Eu gosto de assistir qualquer tipo de luta, mas praticar assim só judô. No futuro, não pensa em MMA, nada disso? Muita gente fala para eu pensar, mas no momento eu não penso sobre isso. Sim. É porque tem várias judocas que já migraram, né? Sim. Keyla Harrison. Sim, sim. Ronda. Tem bastante. Mas no momento eu não penso, mas quem sabe no futuro. É. Você falou em jiu-jitsu, você está no Instituto Reação, que é referência de Neuasa, né? Que é o jiu-jitsu do judô. Sim. Reação é referência. Em qualquer competição, os outros atletas evitam fazer a parte do Neuasa, porque os atletas de reação são muito bons. Sim. Vocês treinam lá, eu vejo o Flávio Canto falar como é que funciona. Queda, transição, como é que é? É transição. Porque depois da queda, tem esses segundinhos que são importantes, que é a transição, antes de chegar no Neuasa mesmo. Então, você tem que ser rápido nessa transição, de pé para o chão. Então... Entendi. Você já vai cair numa posição que te favoreça buscar a finalização. Exatamente. E a gente treina muito isso, essa parte de transição. Porque tem uns segundos que ali a pessoa ainda não está se defendendo. Ela está se defendendo de pé ainda, da queda. Então, você tem que aproveitar esses segundos para já fazer a transição para o Neuasa. Entendi. Você acha que está mudando a mentalidade do judô, no geral, em termos de Neuasa? As pessoas buscando mais essa questão de finalização, de chão? Sim, com certeza. Hoje em dia, não tem um clube que não treine no Neuasa. É mesmo? Sim. Todos os clubes treinam. Hoje em dia, tem muitas lutas no judô ganhando no chão. O que é diferente de antigamente. Antigamente, culturalmente, não se treinava a parte de Neuasa. Hoje em dia, todo mundo treina. O Japão, que é onde foi criado o judô. Hoje, é potência no Neuasa, o judô feminino do Japão. É muito forte no Neuasa. É mesmo? Finalizadoras as meninas? Muito, muito. Todo mundo evita fazer a parte de Neuasa com o japonês. Porque elas são muito fortes nessa parte. Caramba. Sim. E, engraçado, olhando o judô masculino, me corrija se eu estiver errado, ok? Parece, pelo que você está falando, não é assim como é no judô feminino. A parte de... Porque eu vejo o judô com as japoneses, quedas muito plásticas. Os caras são monstruosos, mas eu quase não vejo uma luta acabar no chão. Faz sentido ou não? Sim, com certeza. O masculino no Japão não faz tanto o Neuasa como o feminino. Mas são características de países. Sim. No Brasil, acho que todos. Masculino e feminino trabalham muito bem o Neuasa. E é meio característica dos países mesmo. Tipo, os georgianos são mais fortes e gostam de quedas mais juntas. Então, é muito característica de cada país. Mas, hoje em dia, mundialmente, todo mundo está fazendo mais a parte do Neuasa. Tem regra diferenciada do judô feminino para o masculino? Não, a mesma regra. A mesma regra. Não pode catar perna? Não pode. Isso acabou no judô. Não pode mais. Cara, eu acho tão lindo um double leg, uma baiana. Que é morotegari. Sim. Como vocês falam. Sim, mas não tem mais. Isso é bom ou é ruim, na sua opinião? Na minha opinião, é bom. Busca mais o hipom tradicional, os golpes tradicionais. Para mim, foi bom. Eu nunca fui muito de fazer essas catatas de perna. Sim. Mas, para outras pessoas, foi ruim. Porque tinha gente que só fazia isso. O João Derli ganhou mundiais assim. Então, foi prejudicial para alguns e beneficiou outros. Você falou que as georgianas usam muita força. Sim. Para elas, deve ter sido ruim, né? Sim. Porque a galera da força adora catatas. As pescas de georgianos são muito fortes. Eles gostam de juntar, abraçar o tempo todo para jogar para trás. E, provavelmente, foi ruim para eles. Sim. Hoje, qual é a maior potência do judô em países? Eu acredito que continua sendo o Japão. Até hoje? Até hoje, o Japão. Mas, tem muitos países também que são potência. O Brasil está se tornando uma potência também. A gente tem, trago muitas medalhas mundiais e olímpicas. E as potências, eu poderia falar que as potências são França, Japão, Brasil, eu diria. A Alemanha também tem muitos atletas bons. Georgia, principalmente no masculino. E essas seriam. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na Comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.